Aí eu lhe pergunto quantas vezes coisas ruins aconteceram com você, independente da sua religião, tá? E você ficou se perguntando, meu Deus, por quê? Você é uma pessoa que faz tudo certinho, que segue as leis de Deus, ou que tenta ser uma pessoa melhor, mesmo que você não acredite em Deus. Enfim, que você se considera uma pessoa boa, mas quase sempre aparecem os embustes na sua vida e você fica se perguntando, por quê comigo Deus? Se eu sou uma pessoa tão boa, se eu faço tão bem, por quê eu só atraio negatividade? Esses dias eu postei uma foto no Instagram falando sobre isso, você atrai o que você emana. Ou seja, a pessoa que você é, normalmente você vai atrair pessoas desse mesmo tipo. E aí uma das seguidoras comentou, ah, então quer dizer que quando você atrai um monte de gente embuste, gente tóxica na sua vida, que eu já comentei sobre isso aqui em outros vídeos, quer dizer que você era uma pessoa ruim, então você tava atraindo isso? Aí eu pensei, não, não necessariamente. Aí ela me colocou mais contra a parede, ela, ah, porque eu tô cansada de ser uma pessoa boa e só receber patada, receber pedrada, coisa ruim na minha vida. Só que ela tava com energia tão, assim, sabe, querendo ir contra o que eu tava falando, que eu comecei a entender o lado dela. E aí teve uma hora que ela falou uma coisa que me fez pensar muito. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Aí eu lhe pergunto, quantas vezes coisas ruins aconteceram com você, independente da sua religião, tá? E você ficou se perguntando, meu Deus, por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço caridade, eu não faço mal a ninguém, eu fico na minha. E você sempre se perguntando por que que isso tá acontecendo comigo, por que que eu perdi meu emprego, por que que meu namorado me deixou, por que que minha amiga não fala mais comigo, por que que eu não passei naquele curso da faculdade. Por que, por que Deus? E aí, quando eu tava discutindo isso com aquela seguidora, discutindo num bom sentido, tá, gente? Porque essa é uma seguidora que ela tá sempre no meu Instagram e ela é o tipo de seguidora que eu gosto. Porque, assim, eu preciso de seguidores que concordem 100% comigo. Não acho que ninguém cresce, assim. Eu amo quando me dão críticas construtivas ou que debatem comigo de forma educada e de forma a agregar um conteúdo. Tanto que esse comentário dela virou esse vídeo aqui que pode ser que ajude várias pessoas. Que é o meu intuito com esse tipo de vídeo, que é fazer você refletir sobre algumas coisas que você acha que tá errado na sua vida. E quebra na próxima aqui e fala aqui, que no final eu faço quais os produtos que eu usei, tá? E olha como Deus é. Eu já tinha pensado nesse tema pra gravar pra vocês, mas eu deixei guardado. Não senti que era hora de falar sobre isso, não tive o momento, porque eu já falei com vocês, esse tipo de vídeo tem que ter o momento, não tem que tá sozinha em casa. Enfim, toda uma paz de espírito pra falar sobre isso. E aí lembra que eu fiquei sumida uns dias e eu não fui pra um evento do Boscário, que eu falei que tava doente, fiquei de cama, fiquei de uma parada de remédio? Então, eu tive cisto de Bartoli de novo, quer dizer, eu tenho cisto de Bartoli e eu tive um caso de Bartolinite de novo. Se você não sabe o que é isso, é um cisto que tem na vagina, não é uma doença, não é contagioso. É uma reação do meu corpo à minha própria lubrificação e causa esse cisto. E acúmulo de líquido parado pode causar infecção, gerando a Bartolinite. Já falei sobre isso aqui no canal, tem um vídeo aqui que eu vou linkar pra vocês. Mas, em resumo da história, pra esse cisto ele voltar ao tamanho normal, tem que drenar o líquido que tá dentro. E eu falei isso no outro vídeo. É uma dor. A médica disse que é uma dor pior do que parir um filho. Dói muito. E de novo, a primeira vez eu pensei a mesma coisa, a segunda vez eu pensei a mesma coisa. Eu só ficava pensando, meu Deus, por que de novo comigo? Por que que isso tá acontecendo comigo? Que pessoa, que ser humano ruim que eu devo ser pra estar acontecendo comigo de novo? Não entendo por que que isso acontece. E aí, nessas horas que a gente começa a se refletir, será que Deus tá me vendo mesmo? Será que ele realmente me conhece? Será que ele gosta de mim? Será que ele é meu amigo mesmo? Você começa a se pôr em dúvida. E é normal, porque o ser humano é duvidoso. O ser humano é falho. Mas Deus não é. A bíblia fala que... Olha, chega eu fico arrepiada. Que a vontade de Deus é boa e agradável. Gente, eu pausei o vídeo e voltei maquiada, porque... Esse tipo de vídeo eu sinto que eu tenho que olhar no seu olho, praticamente. Não dá pra eu ficar me maquiando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. E aí, conversando com essa seguidora no Instagram, eu comecei a pensar que realmente, será que a gente é trai, que a gente é humano? Será que é assim? Lei do retorno? Será? E você começa a se pôr em dúvida. E aí, na mesma hora, me veio uma certeza, que é aquela certeza do outro vídeo que eu falei com vocês, que tem coisas que acontecem na vida da gente, coisas ruins, que são pra ensinar a gente alguma coisa. Por exemplo, as pessoas ruins que passaram na minha vida, que me fizeram mal, me fizeram sofrer, me fizeram ter uma baixa estima, todo mundo que de alguma forma foi negativo na minha vida, eu não me arrependo deles terem passado na minha vida, porque eles me ensinaram todos os erros, todos os pecados, todas as pessoas ruins, tudo que passou por mim até hoje, fazem parte de quem eu sou e como eu trago isso pro mundo. Então, hoje me torno uma pessoa mais experiente. E hoje eu consigo bater no olho aquela pessoa que é falciane, aquela pessoa que não vale nada, aquela pessoa que se aproxima de mim só por interesse. Então, tenta ver as coisas ruins que aconteceram com você de uma forma positiva. Óbvio que não é todo mundo que vai conseguir ver isso. Tem coisas que você nunca vai entender por que acontece com você. Tem coisas que você não vai entender na hora, como foi comigo no caso do cisto, as duas vezes eu não entendi o porquê que isso tava acontecendo comigo, mas depois eu entendi que eu tinha que olhar mais pra minha saúde, que eu tinha 4 meses dizendo que ia no médico e não tava indo. Então, tem coisa que acontece pra você se alertar, pra você acordar pra vida, porque se não for assim, você vai continuar no comodismo. E eu acredito muito nisso. É óbvio que eu não tô falando aqui, ah, deixa aquele povo ruim na sua vida, aqueles embuches na sua vida, mantém eles aí porque é bom pra te ensinar alguma coisa. Não! É aprende com o erro, observa e se afasta desse tipo de gente. Porque muitas pessoas vivem um relacionamento tóxico com amizades, com namorados, com trabalho e ficam ali sofrendo aquela angústia, ah, não, porque eu tenho que aprender alguma coisa. Não, eu tenho que tirar uma lição. Se eu não tiro uma lição disso aqui ainda, é porque eu não aprendi. E não é assim, eu acho, né? Tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião. Se você concorda ou discorde, deixa aqui nos comentários, porque eu amo a colaboração de vocês nos vídeos. Mas, o que eu falei pra essa seguidora, é que se você quer olhar tudo com olho de negatividade, tudo com uma carga negativa, com uma vibe negativa, isso não tem como atrair coisas boas pra você. Não tem como. Um exemplo, tinham várias pessoas que eu seguia e que fazia mal pra mim ficar vendo o que ela postava, porque me incomodava ver a vida dela, não por inveja, mas porque, nossa, como essa pessoa é tão falsa, ela continua sendo assim. Ou pessoas que eu seguia que não me acrescentavam nada, só me ficavam fazendo comparar minha vida com outra pessoa. Eu parei de seguir, única e exclusivamente, porque você não precisa atrair esse tipo de pensamento, esse tipo de energia pra sua vida. Hoje, eu só sigo pessoas que me inspiram, pessoas que me tornam uma pessoa melhor. E o que eu quero dizer pra você com esse vídeo, é que não importa o que você esteja passando, independente do que seja, vai passar. Isso não é uma certeza. Você gostando ou não. Sendo uma fase boa ou uma fase ruim, é uma fase e vai passar. Mas o que eu queria dizer é que sempre que você estiver passando por um momento difícil, principalmente, mas os bons também, tente ver por que que isso tá acontecendo, o que é que você consegue tirar de aprendizado nisso. Eu acredito muito em que a nossa vida é pra aprender, pra evoluir e pra ser uma pessoa melhor a cada dia. E não só tipo, ai, quando eu for pra igreja, eu vou ser uma pessoa melhor. Ai, quando alguém tiver me ver. Não! É ser uma pessoa melhor da hora que você acorda, a hora que você fecha o olho. E a pessoa de amanhã tem que ser uma pessoa melhor que hoje, porque pra que você tá nessa vida? Fica desperdando sua vida em coisas banais, em pessoas banais, em pessoas tóxicas. Não se perca. Não perca o seu propósito. Todos os dias, se for necessário, escreve o seu propósito, faz um quadro pra você ficar o tempo todo olhando pra ele. Ou se você não sabe qual é o seu propósito, coloca lá uma placa. Qual o meu propósito? Eu acho que a gente tem que viver de propósito nessa vida, porque senão é uma vida à toa, é uma vida sem ero nem beira, sem que pra que. Porque você é uma pessoa especial, Deus te fez única. Você só tem você no mundo, com todos os defeitos que você não gosta em você, com todas as qualidades que você acha incrível. Então, não adianta você querer comparar a sua vida com a do outro, não adianta você ficar se lamentando, tipo, ai meu Deus, por que comigo? Até porque, quanto mais você lamenta, quanto mais você fica reclamando das coisas, eu falei sobre isso no vídeo anterior, eu acho, ou eu falei nos stories. A palavra reclamar é repetidas vezes, é uma repetição, e clamar é pedir. Então, se você está reclamando, você está pedindo a mesma coisa várias vezes, então, o que é que você está pedindo sempre? Você está reclamando de quê? Pense nisso, quanto mais você reclamar, mais desse tipo de coisa você vai atrair. Tome uma atitude, tome posse da sua própria vida, pense o que você não quer mais viver com, ou sem, o que você quer da sua vida, e isso é importante saber disso, sabe? Não precisa saber agora, todo mundo tem que saber isso, mas, pensa sobre você, sabe? Às vezes a pessoa fica com medo de pensar em si próprio, acha que é egoísmo, e não é. Você é uma pessoa individual, você tem que saber o que você quer da sua vida, quem você é, o que tipo de pessoa que você quer na sua vida, onde você quer chegar, e as pessoas ruins, que passaram na minha vida e na sua, são de aprendizado. Eu vi uma estrola falando uma vez, que existe dois tipos de pessoas, que passam pela nossa vida. Uma é pra fazer você mudar de caminho completamente, pra você ver que não é aquele tipo de pessoa que você quer ser, que é pra você completamente se afastar daquele tipo de pessoa, não ir mais pra aquele caminho. E o outro tipo de pessoa, são pessoas que te fazem mudar, te fazem ver uma coisa que tá errada em você. Então, se você fica atraindo muita gente que é pessimista, que só fala as negatividades, que só fala coisa ruim que aconteceu, que só traga isso negativa, será que é porque você não é uma pessoa assim? Não é porque você fica interessado nesse tipo de assunto? Eu, por exemplo, uma coisa que eu aboli da minha vida, é pessoas que quando vem falar mal de alguém pra mim, eu evito, eu não sou santa, eu não sou perfeita, eu não sou aquela pessoa que não fala mal de ninguém, eu falo também, mas eu evito ao máximo, porque duas coisas, quem vem falar mal de você, pra você e de alguém, vai falar mal de você, pra alguém também, isso é certeza confirmadíssimo. E a segunda coisa, do que vai acrescentar na sua vida, saber alguma coisa da vida de outra pessoa, principalmente se for uma coisa negativa. Ai, toda vez que eu faço esse tipo de vídeo, eu sempre fico com uma pessoa muito mais leve, é um tipo de vídeo que é um pouco mais longo, que quase sempre me emociona, porque nunca é um vídeo que eu faço um roteiro, é um vídeo que eu vou falando coisa que eu sinto que eu tenho que falar, porque eu sempre fico arrepiado, é estranho, cara, é muito estranho, porque eu sempre fico leve depois desse tipo de vídeo, eu fico arrepiada, eu fico tranquila, não sei, eu sempre tenho aquela certeza, ó, eu sempre tenho aquela certeza, de que alguém tinha que ouvir sobre isso, então se você acha que alguém que você conhece, tinha que ouvir sobre isso, manda esse vídeo pra ela, compartilha no seu WhatsApp, no Facebook, se você quiser compartilhar, ou não compartilha, também não é obrigado, se puder deixar um like, pra mim é muito bom, porque eu sei que você gosta de vídeo, e o YouTube entende que mais pessoas gostam também, e se você for nova por aqui, se inscreva no canal, tem sempre um conteúdo incrível pra você aqui, muito obrigada por vir até o final, são poucos que resistem até o final, então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, e reflitam sobre tudo que acontece na vida de vocês, tá? Tchau!